Arcanjo Miguel, ajuda-me, Arcanjo Miguel Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Mais um dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje já temos 24º dia da nossa quaresma. Já se faz 24 dias da nossa luta espiritual, porque realmente esse tempo é luta espiritual, sabemos muito bem. Com certeza já várias vezes fomos tentados para resistir, para vacilar nossos propósitos, nossos compromissos, que assumimos no primeiro dia da nossa quaresma. Mas vamos renovar essas nossas forças, até se alguém sente que um pouquinho não ficou assim firme como deveria, e vamos aproveitar esses últimos 16 dias para ficar mais firme, renovando esses nossos compromissos. Hoje vamos lembrar mais uma vez Padre Pio, o Grande Santo, e gostaria de compartilhar mais uma experiência dele com o anjo da guarda. Ele dizia sempre que várias vezes os anjos da guarda das outras pessoas estavam pedindo as orações a ele por essas pessoas. Isso demonstra para nós que, claro que anjo reza por nós com certeza, é o mensageiro de Deus, mas também é o nosso mensageiro perante de Deus. Mas a oração do ser humano tem seu poder, porque a oração do ser humano exige mais fé, mais confiança. O anjo vive na presença de Deus, ele enxerga Deus. Nós temos dificuldade, então quando eu, como ser humano, me ajoelho, faço as minhas orações, eu preciso ter fé, preciso chegar mais perto de Deus através da minha fé. Por este motivo, para nós, é tão importante poder contar com orações das outras pessoas também. Talvez outras pessoas que têm mais contato, mais intimidade com Deus. Padre Pio realmente tinha esse dom, ele vivia no coração de Deus. Toda a vida dele, toda a vida dele cheia de sacrifícios, dos sacrifícios, das dificuldades, mas tudo isso foi oferecido sempre como penitência, como sacrifício que ele entrega nas mãos de Deus. Por esse motivo, a oração dele, a sua intercessão pelas outras pessoas era tão forte. Até a sua intercessão, a sua fé, o seu contato com Deus chegou até esse nível, que os próprios ajos das guardas, das pessoas que necessitaram orações dele, estavam pedindo ao Padre Pio para rezar pelas pessoas. Então, assim fica mais uma dica para nós, para interceder, para as outras pessoas rezar, procurar ter esse contato com o nosso ajoguarda, que ele cuida até, neste sentido, que ele vai e pede a oração das outras pessoas, que têm uma intimidade bem maior com Deus. Mas também não podemos pensar assim, ah, então eu vou pedir outras pessoas, a minha avó, a minha mãe, porque ela tem mais fé do que eu, ela vai resolver aquilo que eu preciso. não, a minha fé é muito importante, a minha oração é importante. Mesmo que a gente pede a oração das outras pessoas, mas nós também precisamos rezar. Então, certo é isso, eu preciso de algo, então eu rezo na minha intenção e peço também outras pessoas, claro, rezarem junto comigo. Assim, as coisas com certeza vão fluir melhor. É isso que eu gostaria de partilhar com você, no início desta nossa oração, 24º dia da quaresma. Agora vamos acender a nossa vela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate. Cede nosso refúgio contra as maldades e cilaras do demônio. Ordem-lhe Deus instantaneamente, eu pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus. Tente piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel perfeito, adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel nosso advogado. Rogai por nós. Coelho de Deus que tirais o pecado do mundo. Coelho de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvimos, Senhor. Coelho de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Coelho de Deus que tirais o pecado do mundo. Rogai por nós, ó gloriosíssimo São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar-vos bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. E a nossa consagração. O príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos sustos, meu diretíssimo arcanjo São Miguel, desejado eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e põe-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engradecereis o afeto do meu coração. recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando os abismos no inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Agora vamos apagar a nossa vela. Agora, finalizado este nosso dia, mais um dia nossa oração, do seu encontro da coragem de São Miguel Arcanjo, vamos implorar a Deus, a bênção de Deus para nós, para que nós possamos continuar perseverantes, cumprir-se nossos propósitos. Lembrando que o nosso propósito de fazer esta quaresma é pedir a Deus misericordioso para que acabe com essa pandemia, que nos assusta, já se faz dois meses e estamos neste afastamento social que está prejudicando tanto a nossa mente, nossa saúde mental, as crianças, as pessoas que ficam naquela solidão, muitas pessoas que não podem trabalhar, aí isso já complica o sustento das pessoas. Então vamos pedir a bênção de Deus, que nos dá tudo aquilo que cada um de nós necessita. O Senhor esteja contigo. Ele está no meio de nós. Deus, todo poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém.